O 3 Rios venceu o Barra Mansa em casa e nós estivemos lá e vamos mostrar pra você na telinha da Band tudo o que aconteceu entre 3 Rios e Barra Mansa na telinha do Inter Esportes. Pela terceira rodada do Grupo 3, o 3 Rios venceu o Barra Mansa em casa por 1 a 0 e se isola na liderança do Grupo 3. O Inter Esportes vai mostrar os melhores momentos pra você. 3 Rios e Barra Mansa fizeram um primeiro tempo bastante truncado com as duas equipes presas em ambas as marcações. Já que o primeiro tempo teve poucas oportunidades, o editor, avança um pouco a fita aí. Mesmo vencendo por 1 a 0, o 3 Rios voltou para a segunda etapa melhor que o Barra. Juninho cobrou falta, a bola passou por todo mundo e não entrou. Tenente recebeu a bola livre para a boa defesa de Magno. Tenente cobrou o escanteio fechado e quase marcou um gol olímpico. O Barra Mansa pouco chegou ao gol de 3 Rios. Tenente sofreu falta de Glauber próximo à área. Ele mesmo cobrou e Magno fez a defesa em dois tempos. No fim da partida, o Barra buscou o gol de empate. Bruno lançou Glauber, que finalizou. A bola bateu na cabeça de Maromba, que por sorte não entrou. Com este resultado, o 3 Rios se isolou na liderança do Grupo 1 com 7 pontos. Zé Alciso, o jogo hoje não foi muito agradável não, mas 3 Rios saiu com o dever cumprido, os 3 pontos em casa? Com certeza, jogo difícil, porque o Barra Mansa tem um time muito experiente, um time muito fechado. Vieram em busca de jogar no contra-ataque, porque é normal. O nosso time encontrou com dificuldade para jogar no meio, porque o nosso time joga muito para a bola trabalhada. Porra, só chutão, chutão. O jogo ficou muito feio, mas o resultado foi muito bom. O próximo jogo será contra o Juventus. Uma vitória lá já classifica praticamente a equipe de 3 Rios? Praticamente. Vamos torcer para a gente fazer um bom jogo lá. É difícil, o time do Juventus vem em ascensão, ganhou ontem, ou hoje de manhã, se não me engano. Um time bem postado, bem treinado. Vai ser bem difícil. Mas se a gente conseguir, praticamente garante a classificação. Estou aqui com o Tenente, um dos destaques da partida. Tenente, difícil jogar contra o Barra Mansa, já que era um dos favoritos do Grupo 3? Sempre muito difícil jogar com o time do Barra Mansa. É uma equipe boa, mas graças a Deus saímos com a vitória. Conseguimos 7 pontos. Damos um grande passo para buscar o nosso objetivo, que é subir o time para a segunda divisão. Vai com força máxima agora para cima do Juventus, para buscar logo a classificação? Claro, vamos com força máxima. O nosso time é um time de guerreiro. Estamos sempre lutando para conquistar o nosso objetivo, que é estar lá na frente ainda. Mas temos que trabalhar com humildade para chegar lá e conseguir o objetivo. É, amigão. A terceira divisão está pegando fogo. O Três Rios venceu o Barra Mansa em casa. A torcida gostou. Está elogiando muito o time de Três Rios. Não foi um jogo lá muito especial para a torcida, não. Um jogo até meio feio. Mas o nosso repórter Vitor Rodrigues esteve presente e vai nos contar um pouquinho sobre Três Rios e Barra Mansa, Vitor. É, Marcos. Realmente não foi um jogão de bola, não. Foi um jogo bem truncado. As duas equipes marcando muito, já que as duas jogavam com três volantes. Que é o ideal para se jogar uma terceira divisão, já que é um jogo muito pegado, muito corrido. São jogadores novos, abaixo de 23 anos. E o Três Rios ganhou em casa o Barra Mansa, que é o grande favorito da Série C, que corre risco de ficar fora da terceira fase do estadual Série C. Já o Três Rios precisa agora só de mais alguns dois pontinhos nesses dois jogos finais e tem total chance de se classificar. É verdade. E o Três Rios está de bem com a vida, viu? Já o Barra Mansa fez um investimento muito grande. Todo mundo estava esperando que o Barra Mansa ia chegar, né? Com tranquilidade, com sobra. E quem está se dando bem na terceira divisão é justamente o Três Rios, né? Três Rios que está com uma garotada lá que está jogando muita bola. Muito bem. O Interesporte vai dar uma paradinha. Voltamos daqui a pouquinho com mais informação para você sobre esporte aqui na Band. Música